Faz muito tempo nas águas da Guanavara O dragão numa ave apareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acernar pelo mar, na alegria das regatas Foi saudado no porto pelas meninas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas E rubras cascadas Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do purão E a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas As mulatas, as sereias Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória a todas as lutas de glória Glória a todas as lutas de glória E através da nossa história Não esquecemos jamais Glória a todas as lutas de glória Solve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pesadas do cais Mas salve, salve O navegante negro Que tem por monumento As pedras pesadas do cais Mas salve, salve O navegante negro Que tem por monumento As pedras pesadas do cais Mas faz muito tempo Das músicas de João e Aldi Eu escolhi Violeta de Belfort Roxo E essa próxima que eu vou cantar agora Para que fizessem parte do disco Que a gente fez juntos A música chama Transversal do Tempo Tchau